Boa noite. Tô colocando aqui o tema da live. Já aproveita e vai chamando as amigas para a live. Boa noite, boa noite. Já com a musiquinha no fundo, aproveitando. Vai aí na setinha, compartilha com a amiga. Cinco amigas próximas que estão precisando dar um up. Aí, na sensualidade, deixa eu baixar um pouquinho. Na sensualidade, na sexualidade. Porque o tema da live de hoje, gente, vai ser babado. Confusão e gritaria. Fala comigo, quem tá aí? Boa noite. De onde vocês são? Estavam com saudades das lives? Compartilhem comigo. Vou trazer vocês aqui pra bem pertinho de mim. Porque eu quero enxergar o que vocês estão escrevendo. Compartilhem comigo, galera. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Me conta. Quero saber de vocês. Como vocês estão? Como vocês lidam com esse tema? Como estão os preparativos aí para o dia dos namorados? Se vocês já começaram... Uruguai, buenas noches. Como estão aí os preparativos para o dia dos namorados, né, gente? Estão preparando? Se preparando? Fala aí comigo. Faz uma pergunta? Ainda não, gente. Calma, calma. Estamos chegando na live. Chegando com esse sonzinho aí, um trapzinho gostoso. Relaxa, relaxa. Nada precoce. Tudo aos poucos. Vamos começar. Então, meus amores. Hoje nós vamos dar início à nossa semana de lives preparativa, preparatórias, né, para... Estou me reconciliando com a esposa. Sim, relaxa. Hoje a gente vai falar... O tema da live de hoje não é sobre surpresa. Não é para você surpreender o seu parceiro. Na realidade, a gente precisa começar pelo começo, né? Então, o começo de tudo é o quê? Eu preciso trabalhar... Porque, gente, as chaves do corpo são a mente, né? Então, não adianta a gente destravar o corpo se antes a gente não destravar o mindset, a mentalidade. Então, isso serve para tudo. Isso serve para sensualidade. Isso serve para sexualidade. Isso serve para o dinheiro. Isso serve para carreira. Então, isso serve para desenvolvimento como um todo. Não tem como, gente. É como se o nosso cérebro fosse o nosso terreno fértil. Não tem como eu ensinar para vocês algo que, na minha opinião, é a cobertura do bolo se você não tiver uma base muito sustentável, muito sólida. Então, vamos fazer aqui a analogia do bolo para vocês entenderem. Vamos supor que a gente fez todo um preparativo ali, preparou um bolo maravilhoso. Comprou todos os ingredientes mais caros, preparou o bolo com todo amor e carinho, recheou esse bolo, assim, com tudo que tinha de mais valioso no mercado. Então, colocou lá uma ganache, uma ganache não, né? Colocou um recheio lá maravilhoso, de nozes, de baba de moça. Colocou um negócio bem gostoso, bem preparado. Você pensou nos mínimos detalhes. Porém, você esqueceu de colocar o fermento. E daí, o bolo não cresce. Para tapar esse buraco do bolo, que não ficou tão bonito, você vai lá e joga uma cobertura. Acreditando que isso vai ser suficiente para que as pessoas não vejam, ou para que o seu parceiro não veja que esse bolo não cresceu. Só que quando ele for comer esse bolo, usando a analogia do comer, quando ele for degustar esse bolo, ele vai ver que esse bolo solou. Mas solou por quê? Porque você quis passar por cima de uma etapa. Porque você quis antecipar os processos. Então, não tem como a gente começar a falar sobre sexo gostoso, putaria, surpresas eróticas, sexualidade, se antes a gente não destravar as chavinhas do nosso corpo. Sem antes a gente entender o que é de fato sexo, sensualidade, sexualidade. Por que eu me sinto insegura? Por que eu tenho tantos receios do meu corpo? Por que o meu corpo me deixa tão desconfortável? Por que isso é algo que, para mim, eu tenho que ir lá e apagar a luz? Por que eu não me sinto segura com o meu corpo? Por que sempre quando eu estou pensando em fazer alguma coisa, eu estou sempre pensando para fora e nunca para dentro? Eu estou sempre preocupada com o externo, com a validação, com a aprovação do outro, esquecendo de mim. Então, tudo isso aí são chavezinhas que a gente precisa destravar, que a gente precisa se alertar, para que a gente possa realmente começar a ter uma vida plena, uma vida sexual plena, em todos os sentidos. E isso vai reverberar para tudo na nossa vida. Vai reverberar para a nossa saúde íntima, vai reverberar para as nossas relações no geral. Porque, gente, uma mulher que está plena, que está com a cutis maravilhosa, uma mulher que goza, uma mulher que é relaxada, que está ali vivendo a sua plena essência, essa mulher, meu amor, não quer guerra com ninguém. Então, vamos começar o processo pelo início. Mas antes, eu quero saber de vocês, como vocês estão. Conversa comigo, compartilha aqui comigo, antes de eu começar o conteúdo da live. Tem aluna minha aí, do Apimente na Cama, do Danças Hot, do Mulher Uau. Tem aluna minha, notícia boa aí para as casadas. Estou lançando um novo curso para quem é casada, para quem tem um relacionamento também, tá? Mas esse curso é um curso que vai trabalhar basicamente estratégias. Eu vou dar para vocês rotinas inteligentes para vocês trabalharem a relação a dois. O Apimente na Cama, boa noite, maravilhosa! O Apimente na Cama, para quem não conhece, é um cardápio de opções para você trazer criatividade para dentro do relacionamento. Mas não adianta a gente só trazer criatividade para dentro do relacionamento se esse relacionamento está com problema, se esse relacionamento está quebrado, se esse relacionamento está desfuncional, despolarizado. Então, esse curso vai ajudar vocês. É uma forma de terapia. É como se eu estivesse sendo o terapeuta de vocês. Eu elaborei um caderno com rotinas inteligentes para vocês começarem a entender você, entender o seu parceiro e, a partir disso, vocês começarem a ir alinhando e ajustando a comunicação, ir alinhando e ajustando o que vocês querem de verdade no cenário de vida de vocês. Então, ao longo dessas lives, a gente vai conversar um pouquinho sobre todos os cursos, porque, como o dia dos namorados está chegando, eu vou fazer em uma condição especial para vocês adquirirem. Então, quem quiser dança, vai ter o danças hot. Quem quiser apimentar o relacionamento com ideias criativas, vai ter o apimente na cama. E para quem quiser dar um up aí nas relações, vai ter o SOS casamento. Tá? Então, já se prepara. Boa noite, boa noite. Ainda não sou, logo serei. Bora, bora, bora. Vamos ser. O que que tá faltando? Então, é isso, meus amores. O tema da live de hoje é como destravar, como trabalhar, como lidar, como se comportar, como agir, né? Como se sentir em relação ao seu corpo na hora H. E quando a gente fala de corpo, vem uma série de lembranças na sua cabeça. Vem uma série de memórias na sua cabeça. Vem um monte de lembranças. E eu quero que agora você faça uma auto-reflexão sobre o que vem na sua cabeça quando você pensa em ir para um date num primeiro encontro e tirar a sua roupa. Quando você pensa em preparar algo, uma surpresa sensual para o seu parceiro, onde ele vai ver o seu corpo nu. Ou quando você tá na frente do seu espelho e você tira toda a sua roupa, você tira todas as suas cascas e você olha para você como você se sente. Quais são as palavras que você fala para você mesma quando você se olha? Quando você pensa em você. Você se sente envergonhada? Se sente insegura? Se sente tímida? Se sente inconforme, inadequada? Você costuma se comparar com as modelos, capa de revista? Aquela modelo 38 ou a Panicat? Como que você... Seja muito franca aqui comigo. Como que você se sente quando você para para pensar na sua auto-imagem? Quando você para para pensar em você? Quando ninguém tá perto, tá? Eu não tô falando quando você abre aqui a câmera, quando você tira uma foto, porque isso tudo é muito fácil, gente. É muito fácil a gente mostrar uma imagem sensual. É muito fácil a gente mostrar que a gente é uma mulher segura e poderosa. Quando eu tô dançando, quando eu tô fazendo um vídeo, falando algo que seja rápido, quando eu tô em frente de uma fotografia, quando eu tô posando, isso tudo é muito fácil. A gente trabalhar essa neurofisiologia da atração. É muito fácil a gente trabalhar isso. Por quê? Porque eu consigo colocar uma máscara. Eu consigo me transvestir de algo que eu quero mostrar ali naquele momento. Porém, eu quero que você pare para pensar numa coisa. Quando não tem ninguém te olhando, como é a sua postura? Você se mantém com essa postura aqui de peito sorrindo, como eu sempre falo? Com essa postura ereta? Você se mantém olhando para você com esse olhar aqui que vai te devorar? Com esse olhar que vai penetrar? Que vai magnetizar? Que vai encantar? Quem estiver olhando para você quando você estiver falando? Você tem essa preocupação na sua voz? Na entonação da sua voz? Quando você quer chamar alguém, você fala mais baixinho, você chega mais perto? Quando você quer despertar o interesse, você fala mais alto, você gesticula? Como é que você se comporta no seu dia a dia? Na câmera e fora dela? O que eu quero que vocês entendam é que normalmente a gente tem uma performance quando a gente está no palco, quando a gente está na vida, no dia a dia, quando você vai para um date, quando você vai para uma balada, quando você vai para um encontro, quando você está em uma reunião, você tem uma postura, mas quando você não está em nada disso, como é a sua postura? O que você fala para você? O que você ouve? O que você vê? Tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente vai reverberar para a nossa fisiologia. E essa fisiologia, essa linguagem corporal, ela vai falar muito sobre você. Eu costumo falar muito sobre isso nas minhas terapias, porque muitas das vezes as mulheres me procuram e falam assim, ai, Ranielle, eu me sinto uma mulher muito segura, muito poderosa, mas eu tenho vergonha do meu corpo. Uma mulher segura e poderosa não tem vergonha do corpo. Primeiro ponto de reflexão. Segundo ponto de reflexão, se essa mulher que fala para mim que ela se cuida, que ela se olha muito, que ela se trata muito bem, que ela fala coisas de gentileza para ela, tem atos de gentileza para com ela, ela malha, ela faz procedimentos estéticos, ela é uma mulher perfeita visualmente, ela acha que ela é segura, mas quando ela não está perto de ninguém, essa mulher não se sente confortável, essa mulher tem uma linguagem corporal retraída, ela fecha os braços, ela contrai o abdômen, ela contrai o assoalho pélvico. Por que que eu estou falando sobre tudo isso, gente? Existe uma linguagem que é oculta, que está fora qualquer artifício externo, a gente pode usar esses artifícios externos se a gente quiser sim, tá? Que vão ajudar, que vão potencializar, mas isso não vai te tornar algo, isso vai ajudar você no primeiro momento, que eu quero que você entenda e que você diagnostique, que você faça essa auto-reflexão, é por que que eu me fecho? Normalmente, quando a gente fala de emoção, existe algo que a gente chama de couraças emocionais, essas couraças emocionais não mentem, o nosso corpo não mente, então se eu digo que eu sou segura, poderosa, fodona, aquela mulher, sabe, tem um sexapil, tem um borogodó, mas eu me fecho, eu posso até num determinado momento estar aqui, ereta, mas quando eu relaxo eu me fecho, eu sei que essa mulher tem algo aqui no anarrata, no coração, nesse chakra cardíaco, que está impedindo ela de se sentir poderosa, tem algo aqui, alguma emoção reprimida, algum trauma, algum sentimento não resolvido que faz com que essa mulher tenha essa linguagem fechada, e quando ela se fecha para o mundo, ela se sente envergonhada, insegura, tímida, inconforme, entende? Exatamente, daí podem vir várias disfunções, exatamente isso, eu vou passar aqui para vocês, gente, coisas profundas, para que vocês olhem e façam essa reflexão, de tipo, olha, realmente isso que ela falou faz sentido, mas eu também vou passar para vocês rotinas inteligentes, para que vocês possam trabalhar na frente do espelho, na frente da câmera, para o seu parceiro, de forma que vocês se sintam melhor, só que eu quero, gente, do fundo do meu coração, que vocês tragam essa transformação, essa transmutação da pele para dentro, e não só da pele para fora, entende? Quando você se movimenta, como você se sente? Você se sente essa mulher poderosa? porque o poder, ele vem aqui do plexo solar, ele vem dessa região aqui próxima do nosso estômago, quando você abre a boca para falar sobre sexo com o seu parceiro, você sente um embrulho ali no seu estômago? Você se sente insegura? Você olha para baixo? Você fica se sentindo mal quando você vai falar sobre isso? Tudo isso está ligado ao seu poder pessoal, quando você tem esse poder pessoal, quando você tem o seu chakra da laringe, da garganta, você sabe realmente aquilo que você está falando, você tem verdade naquilo que você está falando, você não tem nenhuma trava, você consegue falar com mais naturalidade, entende? Então, gente, isso aqui teria que ser um tema de uma live só para a gente conversar sobre isso, e hoje a gente não vai falar sobre isso, só estou pontuando para vocês verem que existem raízes por trás dessa insegurança, existem raízes por trás dessa timidez, provavelmente algum tipo de rejeição ligada na sua primeira infância, pai ou mãe, ou uma pessoa que você tinha muita intimidade, alguém que foi fazendo uma programação em você, de repente um ex-marido, um ex-namorado que te programou de uma forma, quando a gente fala em abuso, a gente não pode nem falar muito essa palavra, mas o ex-namorado mas ele existe em oito camadas, eu julgo dizer que são nove camadas, tá? E dentre essas camadas, não está ligado só ao sexual, não está ligado só à violência no corpo, está ligado a fatores emocionais, está ligado a perdas que vocês possam vir a ter de alguma forma, então existem várias camadas desse negócio, eu não posso falar o nome senão o nosso engajamento cai, mas que é algo muito profundo e que mexe muito com o íntimo da mulher, nós mulheres temos um corpo de dor muito profundo e esse corpo de dor é um corpo de dor coletivo, ele já está ali arreigado no nosso DNA, na nossa ancestralidade, isso desde os primórdios biologicamente, a gente sofreu muito em várias instâncias, a gente teve que lutar muito para conseguir muita coisa, então a gente acaba carregando de uma forma inconsciente, está no nível inconsciente, a gente acaba carregando essas feridas, esses traumas, essas dores, e essas dores são coletivas, com o passar dos anos, a gente foi começando a ter um nível de consciência maior, e a gente foi recebendo estímulos visuais da mídia, e esses estímulos visuais da mídia fizeram o que? Com que nós colocássemos um padrão para determinadas coisas, e gente, coloca muito amor nas minhas palavras, despadronize, saia do padrão, principalmente do padrão do feminismo, e por que eu estou falando isso aqui, gente, des-fe-mi-ni-ze, tá, saia do padrão que diz para você que você não precisa se cuidar, que você não quer entrar muito aqui, gente, a fundo nessa questão, porque para mim é uma questão política, mas eu não quero entrar nisso a fundo, tem óbvio sua parte positiva, como tudo na vida tem sua parte positiva, sim, mas também tem um viés político, que quando entra nessa parte desse viés político já é algo que não me caracteriza, não me, como eu posso dizer, não me representa, e o que eu quero colocar aqui para vocês é que vocês saiam desse padrão, desse senso comum do coletivo, que diz para vocês que vocês têm que fazer algo, toda vez que alguém impõe e diz para você que você tem que fazer algo, é um abuso, tá, toda vez que eu digo para você que você tem que seguir um padrão, 38, paniquete, modelo, Barbie, que você tem que seguir isso, para mim, é uma forma de abuso, então, toma muito cuidado, gente, com tudo que é dito para você na mídia, porque da mesma forma que isso teve um efeito positivo, de abrir a mente, de trazer voz para quem não tinha voz, de mostrar para vocês inúmeras possibilidades e probabilidades, essas probabilidades inundam a cabeça, a visão, o ouvir de vocês com muitos estímulos, e a sensualidade, se você for pesquisar na raiz da palavra, sensualidade, ela está ligada à sensorialidade, ao que eu sinto, então, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto no corpo, vai reverberar para mim, e isso vai se influenciar da forma como eu me vejo, porque eu vou acabar tendo uma tendência a me comparar, e essa comparação não é do bem, essa comparação é do mal, quando a gente se compara com nós mesmas, com a minha melhor versão, beleza, está tudo bem, é positivo, mas a partir do momento que eu começo a me comparar com o outro, que eu começo a me vitimizar, me colocar no lugar da coitadinha, me colocar no lugar do, ah, isso só acontece comigo, da vítima do mundo, isso começa a ser muito prejudicial para a minha vida, entende? Então, vamos quebrar esse padrão, vamos desconstruir isso aí que foi construído para a gente como algo que tem que ser, que não tem que ser nada, e vamos agora começar a entrar na parte boa da live, tá bom? Vai falando aí comigo, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? aproveita e faça. Anotei aqui algumas questões para eu não esquecer de falar com vocês, tá? Então, vergonha, insegurança, timidez e comunicação quando você não consegue falar sobre sexo, sobre sexualidade para com seu parceiro, eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês, isso é um estado, você não nasceu assim, Deus não apontou o dedo para você e falou, essa vai ser tímida, essa vai ser envergonhada, essa vai ser insegura, não, tá? Você não é tão importante assim ao ponto de você ser escolhida para passar por todas as mazelas do mundo, não, beleza? Esse é um estado transitório e você pode sim transmutar, você pode mudar, só você pode sair desse estado e aqui eu vou te dar ferramentas para você começar a entender e começar a mudar, para você começar a olhar para você de uma forma diferente, tá? Será minha aluna no lap dance? Vambora, vamos fazer aqui uma live antes do dia dos namorados, minhas alunas me pediram para eu fazer uma coreografia de lap dance e eu quero fazer essa coreografia para vocês experimentarem no corpíteo, tá? Beleza? Beleza, então o nosso corpo ele conta uma história, né? O nosso corpo ele é uma história viva, tudo que tem no nosso corpo, a nossa linguagem corporal, a nossa comunicação, as nossas cicatrizes são o que nos tornam pessoas únicas, maravilhosas e poderosas, então vamos honrar, vamos ser gentis conosco, com o nosso corpo, com a nossa vida e se colocar em primeiro lugar, então esse é um insight que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, se valoriza, se ama, se coloca em primeiro lugar, isso vai fazer toda a diferença na sua vida e nas suas relações, quando eu começo a me relacionar comigo em primeiro lugar, mais tarde vai ser muito mais fácil eu conseguir me relacionar com as outras pessoas, então relacionamento, relacionar-se em primeiro lugar consigo e depois para com os outros, ok? Combinado? Temos um trato? Fala aí comigo, muito importante acordar todos esses temas, parabéns, é isso aí gente, vamos embora, beleza? Combinado? Então gente, eu vou falar aqui agora sobre sexo, sensualidade e sexualidade, Ranielle, isso não é a mesma coisa? Não, normalmente as pessoas têm uma tendência a colocar essas três palavrinhas no mesmo sexto, acreditando que elas são a mesma coisa, elas estão interligadas, tem uma correlação, mas não são a mesma coisa, são coisas distintas, e quanto mais a gente consegue ter esse conhecimento do que cada palavrinha dessa representa na nossa vida, mais fácil vai ser a gente começar a entender o que que é bom, aonde a gente pode mudar, o que que para a gente faz sentido continuar ou não, então eu gosto muito de deixar as coisas muito claras para que vocês tenham autorresponsabilidade sobre a vida de vocês, certo? Vamos começar por sexo, o que que é a palavra sexo? O ato, é uma dança, tá? Que pode, que pode não, que precisa de duas pessoas para acontecer, aqui eu não vou falar sobre o sexo quando você trabalha masturbação, tá? Eu vou falar aqui do sexo do ato, que você vai fazer com mulher com mulher, homem com homem, mulher com homem, isso aqui independe de gênero, tô falando do ato, tá? Da dança, do do fukifuk, para o sexo acontecer, você não precisa ter uma sexualidade bem resolvida e você não precisa ter uma sensualidade bem resolvida, o sexo, ele é algo instintivo, primitivo, biológico, então você, independente de você ter vergonha do seu corpo, de você ter insegurança, de você não se sentir bem, você vai praticar, nem que seja de luz apagada, então o sexo para acontecer não depende exclusivamente dos outros itens que a gente vai conversar, porém, se eu tiver uma sexualidade bem resolvida, se eu me conhecer intimamente e se eu conhecer o meu parceiro, ah meu amor, ah eu vou conseguir botar fogo no parquinho de uma forma mais gostosa, mais prazerosa, e o que, por que que eu tô falando isso? Nós mulheres fomos condicionadas, lembra do corpo de dor coletivo? Nós mulheres fomos condicionadas a fazer tudo sempre para agradar o homem, desde os primórdios nós fomos criadas para fazer camassutras fenomenais, dar aquele chá, engolir as bolas, dar o toba, enfim, nós fomos condicionadas a fazer tudo para agradar o homem, certo? Isso é inquestionável, né gente? Desde que a gente é novinha, a gente vai ouvindo que a gente tem que fazer isso para prender o parceiro, se a gente não fizer isso o cara vai sacanear a gente, vai pegar uma que faça aquilo que você não faz, dama na sociedade pé na cama, a gente vai ouvindo essas inúmeras barbáries e a gente vai acreditando que a gente precisa fazer isso tudo para a gente ser uma mulher boa de cama. E aí o que eu quero que vocês pensem quando eu estou falando isso? Vamos desclassificar essa palavra chamada boa de cama e vamos internalizar uma palavra que eu chamo boa de amor. e por que que você precisa ser boa de amor? Boa de amor é aquela mulher que se conhece intimamente da pele para dentro. É aquela mulher que ela sabe tudo o que ela gosta, tudo o que ela quer, tudo o que ela tem vontade e adivinha, quanto mais ela se conhece, mais essa mulher vai ser inteligente sexualmente para conduzir o parceiro dela a fazer aquilo que ela quer. What? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me conheço intrinsicamente, verdadeiramente, eu sei o que realmente me dá prazer, mais eu consigo ter orgasmos, mais eu consigo aumentar a minha libido, mais eu consigo me dar prazer, mais eu consigo ativar essa safadeza no meu parceiro e na minha relação. Então, primeiro passo, se conheça. E quando a gente fala em se conhecer, tá ligado ao quê? Eu preciso entender por que que eu repudio a palavra sexo, por que que isso me causa desconforto, incômodo, por que que tem determinadas coisas no ato que me causam ojeriza, nojo, que me causam algo que realmente eu não me sinto confortável. Gente, tudo que pra vocês é um tabu, tabu na raiz da palavra é sagrado. Só pra vocês entenderem, só que se convencionou dizer que tabu era tudo que era proibido, mas tabu é sagrado. Então, tudo que pra vocês tem um quê de rejeição é exatamente ali, nessa ferida, que vocês precisam olhar com acolhimento, com generosidade. E por que que eu tô falando isso? Vamos levar aqui pro lado da terapia sexual. Eu vejo muitas mulheres que chegam pra mim e falam assim, ah, Ranielle, o que que eu faço? Como que eu faço pra comunicar que eu quero que ele faça um lá, lá, lá delicioso lá em mim? Porque ele só quer que eu faça nele, mas ele não faz em mim. Primeira coisa que eu falo pra essa mulher você já conversou com ele sobre isso? Muitas mulheres não sabem, mas existe abuso sexual para com os homens também. Não só para com as mulheres. Só que se convenciona falar que isso existe só com as mulheres, mas com os homens também. Então, muitas das vezes o homem tem ojeriza, nojo. Não é só pela falta de asepsia, de higienização. Isso também pode ser. Então, é algo que você também precisa ficar esperta. Que às vezes ele não está querendo te dar uma chupada porque você não está sabendo ali higienizar as partes íntimas que precisam ser higienizadas. Mas, porque em algum determinado momento da vida dele, ele tem uma memória. e essa memória pode não ser uma memória positiva. Esse rapaz, esse homem, ele pode em algum determinado momento da vida dele ter passado por algum trauma. Ele pode ter sido molestado, abusado por algum colega na infância, por algum parente. Porque a maior parte disso, gente, desses abusos que acontecem são por pessoas que você tem intimidade. então pode ter acontecido algo com essa pessoa, tá? E ele nunca comentou com você porque você nunca perguntou, porque vocês nunca tiveram liberdade pra ter uma conversa mais íntima nesse grau. E quando ele vai fazer isso em você, por mais que ele te ame muito, isso desperta um gatilho. Isso pode dar um start e isso faz com que ele se lembre desse momento, dessa memória que pode não ter sido positiva pra ele. Isso aí são só algumas suposições, tá, gente? Mas dentro da terapia, a gente vai bem fundo mesmo pra poder tentar entender qual é a raiz, por que que ele tem isso, por que que isso desperta algo ruim nele. Então, pode ter sido um pai que falou pra ele que ele tinha que perder a virgindade dele num puteiro, que ele tinha que praticar masturbação, que ele tinha que ver pornografia. Então, esses estímulos pornográficos estimulam o homem a fazer tudo rápido, a não dar prazer pra mulher. E muitos homens tiveram essa escola do X-Video, entende? Então, eles não aprenderam a dar prazer pra mulher. Gente, não tô falando que são todos os homens, tá? Pra toda regra, existe sua exceção. Hoje em dia, graças a Deus, existe muito esclarecimento, os homens já estão com um nível de consciência mais elevado, já estão procurando mais os processos de terapia, tá? Então, aqui, tudo que eu falar, gente, eu não tô falando para uma pessoa específica, para um gênero específico, tá? Eu tô colocando aqui casos pra que vocês possam entender por que que eu sinto nojo, por que que isso não me deixa confortável, por que que isso pra mim é algo desconfortável. Então, analisa, porque pode ser que tenha alguma memória. Quando a gente fala de crença, crenças são verdades que a gente colocou na nossa cabeça, no nosso inconsciente, através de que? Repetições ou forte impacto emocional. Forte impacto emocional, nesse caso aí do homem, do menino, que foi pro puteiro e ouvia do pai, tem que fazer rápido porque eu tô pagando. Olha, vambora, chega logo nos finalmentes, senão você não é homem. Olha, se você não fizer isso agora, isso é coisa de veado. Entende? Todas essas frases maravilhosas que os pais falam, acreditando que estão incentivando o homem a ser homem, podem em algum momento estar ativando algum gatilho, alguma memória negativa pra esse homem. No caso da mulher, podem acontecer M situações de alguém passar a mão nela, dela o tempo todo ter que estar ali condicionada, com as pernas fechadas, com a mão, sabe, sempre fechando ali o sexo. Ela não pode mostrar o corpo, porque o corpo ele é um instrumento. O corpo, ele é algo que pode trazer perigo pra essa mulher. Então, ela tem que tomar cuidado com a roupa que ela veste, ela tem que tomar cuidado com a forma como ela se senta, ela tem que tomar cuidado pra não sentar no colo de qualquer pessoa quando ela é criança, ela tem que tomar cuidado pra ela não se envolver sexualmente com qualquer pessoa, porque além de todas as coisas que a gente sabe de doença, de perigo mesmo no nível de você não saber quem é a pessoa que você está se relacionando, ainda tem as crenças, né, de que se você der ou não der no primeiro encontro, pode ser que o cara não queira ter um relacionamento com você. Então, todas essas situações podem fazer com que você tenha uma crença, uma memória negativa. E isso vai acabar influenciando na sua sexualidade. Olha como o negócio é mais profundo do que só o ato em si. Então, a sexualidade, ela é composta de quê? Ela é composta de bagagens, alfândegas, ela é composta de todas as experiências que você viu, ouviu e sentiu. Viu, ouviu e sentiu, mesmo que não tenha acontecido com você, mas aconteceu com sua vizinha, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua melhor amiga, com o senso comum coletivo que está falando ali o tempo todo que o homem não presta, que todo homem é igual, que o homem só vai querer te usar. E você vai internalizando isso como uma verdade. Isso pode sim influenciar na sua sexualidade. Bem como isso pode influenciar na sua sexualidade, isso também pode influenciar na sexualidade do seu parceiro. Então, o teu parceiro também tem uma bagagem, também tem uma alfândega. Só que nós, mulheres, quando conhecemos aquele capiroto, sete pele, gostoso, aquela barriga tanquinha, gomadinha, a gente olha, a gente fala, uau, quero sentar. Uau, eu quero conhecer ele mais profundo. E aí, eu vou lá e dou pra esse cidadão. E depois que eu dou, né, a nossa cabeça de franga da mulher, ela fica como? Já quero ir pro próximo encontro, já quero um relacionamento sério, já tô pensando lá no final da corrida, já tô pensando lá no porta-retrato na estante, já tô pensando no família comercial de margarina e no casamento com tantos filhos, tá? Tô fazendo só uma analogia, gente, só pra vocês entenderem o contexto do negócio. E aí a gente esquece da história que esse parceiro já teve. E por que que é importante a gente conhecer a história desse parceiro? Porque essa história dele, dos relacionamentos anteriores, moldam quem ele é. Moldam o comportamento, moldam o lifestyle. Então, tudo que eu ouço, vejo, sinto, vivencio, tá moldando o meu comportamento. E a consequência disso é que isso vai sim influenciar diretamente na minha vida. Então, antes de sentar numa rola, cuidado com quem você está se envolvendo. Não tô falando nem de energia aqui não, tá? Eu não tô entrando nem no âmbito das energias. Eu tô entrando aqui no sentido de realmente você analisar e entender quem é a pessoa que você está se relacionando se você não tem um relacionamento com essa pessoa. Se você tem um relacionamento com essa pessoa, por que que é importante você conhecer essas bagagens e essas alfândegas? Porque a partir disso eu consigo entender a história. E quando eu entendo a história do meu parceiro, eu consigo ter empatia, eu consigo me colocar no lugar dele, eu consigo ouvir, eu consigo conversar sobre. E todas as vezes que a gente conversa sobre algo, a gente tem poder na nossa mão. Gente, anota uma coisa, existe uma técnica dentro da sedução que é, anota essa frase, o ser humano é um quebra-cabeça de carências. Descubra a peça que lhe falta e ele lhe dará tudo. Repetindo, acho que ficou complexo. Todo ser humano é um quebra-cabeça de carência. Descubra a peça que lhe falta e ele lhe dará tudo. o que que eu quero dizer com isso? Dentro da sedução, quando você está indo seduzir alguém, quando você quer seduzir alguém, não é sobre você, é sobre o outro, o alguém. Então, ouça. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu pergunto, mais interessante eu me torno. Porque o ser humano, adivinha, ele ama falar sobre ele. Ele ama contar as glórias, os feitos, as histórias dele. E quando ele encontra uma pessoa que é leve, que é gostosa, que é divertida e que ouve aquilo que ele fala, ele tem uma sensação e essa sensação gostosa produz dentro do corpo dele neurotransmissores que vão ativar neurônios e que vão produzir esse estado de demência temporária que chama-se paixão. Então, anota isso, ouça, pergunte, deixe o outro falar. Leva isso pra tudo na sua vida. Quanto mais ele fala, mais ferramentas, mais armas poderosas você tem na mão, porque você sabe como ajudar, como manipular, mas manipular no sentido do bem, manipular, induzir, envolver a pessoa, porque você vai realmente entender o que que falta nela, qual é a peça que tá faltando ali nela. E aí, a partir disso, você consegue ter tudo. Entendeu? Isso é um ouro. Todo ser humano é um quebra-cabeça de carências. Descubra a peça que falta e ele lhe dará tudo. Exatamente isso. Isso é maravilhoso. Sim, sim, eu não vou falar sobre energia sexual aqui hoje não, gente, porque é um tema mais profundo. Ai, desculpa, esse ar-condicionado aqui acaba comigo. Mas, enfim, vamos... Ai, comecei a tossir. Calma aí, gente, vou ter que pegar água. Esse ar-condicionado em cima de mim me deixa com a garganta ressecada. Enfim, é ao vivo, né, gente? É ao vivo. Então, é isso aí. Continuando. Continuando. Então, a sexualidade é isso, tá? Vai envolver crenças, bagagens, alfândegas do nosso parceiro. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo induzir o meu parceiro a fazer aquilo que eu quero. Isso eu chamo de inteligência sexual. Também tem algo muito importante dentro da sexualidade que vale muito a pena a gente explorar, que é a nossa identidade sensual. A nossa identidade sensual ou sexual que é a nossa essência. Não é o nosso falso eu sexual. Aquilo que disseram pra gente que tem que, tá? Lembra do desconstruir? Esquece o tem que. A gente agora vai fazer uma análise do que que pra gente faz sentido. Então, por exemplo, o que que é identidade sensual? Essência sensual? É aquilo que realmente eu gosto dentro do sexo. Então, eu gosto de fazer um blowjob? Eu gosto de dar utoba? Eu gosto de fazer um kamasutra? Eu gosto de me exibir para o outro? Eu gosto de preliminares? Eu gosto de ouvir uma sacanagem? Então, é importante que você se conheça intimamente. Por quê? Quando eu me conheço, eu vou encontrando o meu diferencial. E quanto mais diferencial eu tenho em tudo, mais eu me torno uma mulher única. Afrodisíaca. Então, por exemplo, eu amo um blowjob. Eu digo que a melhor parte de mim é quando o meu amor eu faço um blowjob. e aí quando eu vou fazer isso no meu parceiro eu já tenho alguns rituais e que ele já sabe que eu vou partir para os finalmente só por eu fazer esses gestos. Então, por exemplo, a gente pode estar conversando, assistindo um filme, fazendo alguma coisa e do nada eu vou lá e tipo, começo a prender o meu cabelo. Então, quando eu faço isso aqui, faço lá o coque e aí já faço a minha cara de gulosa, de safadona, ele já sabe que eu estou preparando para o bote. Então, por exemplo, eu vou lá faço um coque aí eu já começo a trabalhar o meu olhar de safada. Eu já começo a falar umas palavras sensuais que eu sei que ele gosta porque isso vai depender da linguagem de amor dele. Então, como eu sei que ele gosta de ser elogiado, validado, eu vou lá, meu amor, e uso isso ao meu favor, tá? Isso aí é, são ferramentas também que você precisa conhecer do seu parceiro. Então, como eu sei que o meu gosta, que o ego dele é muito inflado, leonino, aí eu vou lá e falo para ele o que ele gosta de ouvir. Eu falo que ele é o melhor, que ele é uma delícia, que só ele faz daquele jeito comigo, que só com ele eu consigo chegar num determinado orgasmo, que ele me faz me sentir a mulher mais uau do mundo. E aí eu começo a falar tudo aquilo que ele gosta. Quando eu vou fazer a lambida, eu nunca vou fazer a Samara. Eu deixo ele ver. Porque lembra que o homem, ele é sensorial, mas mais do que sensorial, ele é visual. O homem, ele tem esse estímulo de ver o que está sendo feito. o homem gosta, tá? Isso aí, qualquer homem, isso é independente da linguagem dele de amor, independente de qualquer coisa, todo homem, ele tem esse que de visual. Então, o que eu faço para potencializar o meu blowjob? Ao invés de eu fazer a Samara, eu dou a lambidinha lateralizada. Então, isso aqui, ó, é o pinto dele. Eu vou lá e, ó, vou pelos lados. Deixo ele ver a minha língua. Deixo ele ver que eu estou sentindo tesão. Deixo ele ver que eu estou salivando. Deixo ele ver que aquele negócio dele é o mais maravilhoso. Entendeu? Que o igual dele não tem. Entende? Que ele é másculo, viril, homem pra caramba. E aí, você vai falando lá do teu jeito, tá? Você vai colocando do teu jeito. Então, eu dou a lambidinha do lado. Se eu tiver de batom, por exemplo, eu não tiro batom. eu deixo a minha boca lambuzada de batom. Entende? Quando eu quero chamar atenção, eu pinto o meu olho. E eu vou fazer olhando pra ele. Eu vou fazer lambendo. Eu vou fazer sussurrando, gemendo. Eu vou fazer falando as palavras que ele gosta. Entende? E aí, o golpe de mestre é o quê? É aquela empinadinha aqui na bunda. Então, quando eu estiver fazendo, eu estou aqui, ó, e dou a minha empinadinha na bunda. Deixa ele ver também a minha bunda. Ah, Rainha L, você sempre vai fazer assim? Não, eu sempre vou estar inovando, vou estar sempre fazendo coisas diferentes. Então, por exemplo, ora eu vou empinar a minha bunda, ora eu vou fazer um meia nove, ele vai fazer em mim, eu vou fazer nele. Ah, Rainha L, mas ele não quer. Coloca lá na cara dele, que eu duvido que ele não vai querer. Começa a chupar e coloca lá sua Regina na cara dele, ele vai também fazer a mesma coisa. Então, a gente ensina o homem a fazer aquilo que a gente quer. Mas, pra isso, a gente precisa se conhecer. Entende? Então, por exemplo, essa é a minha assinatura sexual. Eu amo fazer isso. Isso é algo que me dá prazer. Então, sempre que eu vejo um produtinho e falo, ah, nisso, eu tenho que trazer os produtos. Pra mostrar pra vocês. Vai ter uma aula que eu vou mostrar. Os lançamentos da feira. Então, por exemplo, tem o Babalube, que é um lubrificante de Babalu, maravilhoso que lançou, que eu já usei, inclusive, que tem aquele gostinho de tutti-frutti do Babalu. Então, quando eu quero fazer um negocinho, eu já pego. Então, isso já é um gatilho. Ele já viu que vai ter alguma coisa. Então, tem gatilhos eróticos, né? Assinatura olfativa. Então, você pode trabalhar cheiros diferenciados. Você pode trabalhar sensações. Você pode trabalhar gosto. Então, tudo isso aí, eu vou ensinar pra vocês ao longo dessas lives. Relaxa, tá? Hoje a gente tá só começando. E você vai encontrar e anotar em um papel o que que você gosta. Como que você se sente na hora do sexo? O que que te dá mais prazer? Qual é a posição? Você gosta de ver? Você gosta de ser vista? Você gosta de chupar? Você gosta de ser chupada? Você gosta que ele te toque? Você gosta de receber estímulos externos? Você precisa se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais vai ser importante pra você, pra você conseguir se dar prazer e a consequência disso vai ser que ele vai se sentir o cara. Gente, a maior validação para o homem é quando ele vê que ele tá te dando prazer. Não é quando você fingir que tá tendo prazer. Entendeu? Quando ele vê que ele tá te dando prazer, é a maior validação pra ele. Porque isso pra ele é eu sou o cara. Eu sou foda. Só eu consigo fazer isso com ela. E isso é um estímulo visual. Lembra que ele é visual? Auditivo. Porque você tá ali gemendo, se contorcendo, seu corpo tá ali, né? Naquele frenesi. E ao mesmo tempo, isso cria uma memória pra ele. Uma memória sensorial íntima. A gente vai falar sobre isso também. Então, quanto mais estímulos você der para o seu parceiro, meu amor, mais você vai conseguir fazer com que ele fique louco e viciado por você. Porque o viciado, ele tá muito ligado ao estímulo que você dá pra ele. Quanto mais você estimula, quanto mais você estimular e quanto mais ele sentir que só com você ele tem essa sensação, mais ele vai ter essa tendência a querer repetir, a querer fazer mais, a querer descobrir mais. Isso aí é um segredinho, tá? Fica só entre nós. faz o Manuru com ele vendado, tira a venda dele no final. Gente, dá pra fazer muita coisa, calma. A gente tá só começando até o dia dos namorados eu vou fazer muita live, vou dar muita dica pra vocês ainda. Tenho repertório de dicas pra dar pra vocês. Então, já vem pras lives sete da noite com o caderninho para anotar, tá? Porque essas lives não vão ficar salvas. Vou deixar salva por vinte e quatro horas. Depois eu vou tirar essas lives daqui porque senão eu posso tomar um shadowban aí do Insta, tá? Então, sexualidade, ok? Pra eu ter um sexo maravilhoso, eu preciso ter uma sexualidade maravilhosa? Não. Mas se eu tiver, vai ficar maravilhoso. Então, quanto mais eu me explorar, quanto mais eu conhecer o meu parceiro, mais eu vou ter uma, eu vou ser uma mulher sexualmente independente do meu parceiro, ok? E o que é sensualidade, Ranielle? Sensualidade tá ligada à sensorialidade. Tá ligado à forma como eu me vejo, como eu me sinto. Eu costumo dizer que sensualidade tá ligada à energia, tá ligada à vibração, tá ligada à frequência. Quando eu me sinto uma mulher, uau! E aí a gente pode despertar de várias formas. Posso despertar ela de uma forma artificial, trabalhando a neurofisiologia da atração? Sim. Posso trabalhar através da minha comunicação corporal, visual, vocal? Sim. Posso trabalhar quando eu coloco uma roupa que eu me sinta sensual? Sim. Só que o que eu quero que vocês façam aqui, agora, não é esse exercício de eu dizer pra vocês mil coisas que vocês vão fazer pra se sentirem sensuais. Eu quero que você tente entender em você o que que pra você é sensual? Tá? Você. Tira esse falso eu, essa sensualidade caricata que todo mundo diz que você tem que ter um batom vermelho, que você tem que usar lingerie, que você tem que usar salto alto, que você tem que estar num corpo padrão pra você ser sensual porque não tem, tá? Tira isso da sua cabeça de uma vez por todas. Porque sensualidade é a forma como eu me sinto e isso vai externalizar. Então eu consigo atrair, magnetizar, encantar independente do meu corpo. Independente se eu me sinto essa mulher sensual, assim eu serei. Assim eu comunicarei. Certo? Então você precisa entender o que que você vê sensual que chama atenção no teu corpo, teu olhar. Então vai lá e ressalta esse olhar. Coloca uma maquiagem, coloca uma sombra, faz um olhão, sua boca, trabalha sua boca, coloca um contorno, um batom mais escuro, seu seio, coloca um decote, uma transparência, uma blusinha de seda sem um sutiã. Então começa a encontrar em você pontos que você gosta, que você olha e você fala uau, isso é maravilhoso, isso é algo que me faz eu me sentir bem. entende? É isso que eu quero que vocês façam hoje, esse exercício. Lindas e sexys, né? É isso aí. Tá? Então é esse exercício que eu quero que vocês comecem a fazer. Descubra partes do teu corpo, pontos em você, que você considera sensuais. Olho, boca, peito, barriguinha, bunda, cabelo, mão, unha. Entende? Tudo isso são acessórios de indução. Então, por exemplo, eu amo a minha unha, o que eu posso fazer? Eu amo o meu toque, eu me toco pra chamar atenção, a minha unha eu posso colocar num tom que chame mais atenção, que seja sensual pra mim, eu posso trabalhar ela aqui no meu corpo, posso passar ela na minha boca, eu posso passar ela no meu corpo, na minha perna, posso passar ela aqui no meu ombro. Então, quanto mais a gente se conhece, mais ferramentas inteligentes a gente vai ter pra explorar isso na gente. Entendeu? Então, faz isso, vai lá pra frente do espelho e se olha sem se julgar, tá? Sem, sem maionese, sem, sem essa neura aí que eu sei que vocês têm de ficar vendo defeito. Eu não quero que você olhe pra defeito, porque o que você não gosta não exclui aquilo que você tem de maravilhoso. Então, eu quero que você foque hoje no que você tem de maravilhoso e coloque aí pra rolo. Então, a bunda, coloca uma lingerie, coloca uma calça mais coladinha, coloca um sutiã que vai valorizar o seu seio, coloca um batonzão, coloca uma blusa com transparência, com renda, com seda, mas eu quero que você faça esse exercício pra que você realmente descubra o que que faz sentido pra você, não é pra mim e nem pro outro, tá? Lembra que eu falo sempre pra vocês, primeiro pra você, depois pro outro. Se você se sentir maravilhosa, o outro automaticamente vai te sentir maravilhosa. Não se preocupa com isso. O homem, no final das contas, ele só quer o final feliz e o final feliz dele já tá garantido. Agora, a gente não, a gente precisa tá com a nossa autoestima, a gente precisa tá com o nosso amor próprio, tá? A gente precisa tá se sentindo muito bem. O homem não tá nem aí. O homem pode tá peludo, barrigudo, suado, ele vai lá, abre a blusa, né? Parece que vai fazendo striptease pra você, abre a blusa, tá? sai aquela barriga, com os pelos, ele abre lá a barriguilha, o pinto fedido que não lavou o dia inteiro, mijou, né? Só balançou assim, coloca na tua boca e você ainda faz o quê? Ah! Mas você, se não tiver depilada, se não tiver com a unha do pé pronta, se não tiver que tiver com a barriguinha aqui, com uma luz que tá aparecendo, você não se sente à vontade, envergonhada, não quer dar, entendeu? Então, vamos começar a ser mais generosas com a gente, a ser menos malvadas, no sentido de ficar sempre se cobrando, sabe? Sempre apontando o dedo, sempre nos rotulando, sempre nos inferiorizando, nos colocando lá embaixo e vamos começar a fazer esse exercício pra que realmente você entenda o que que é ser sensual na verdadeira essência pra que você possa descansar no feminino. O que que é energia feminina, gente? É beleza, sutileza, é gostoso, é prazeroso, é contemplar o belo. Então, deixa, se deixe ser contemplada, suave, sutil, trabalha a sua beleza, beleza pra você, tá? eu não tô falando aqui no sentido de belo para o outro, tô falando beleza no sentido pra você, forma como você se sente, pra que você possa realmente começar a praticar e pra que você possa começar a destravar esse medo e essa insegurança aí na hora H. combinado? Temos um acordo? Amanhã vocês estarão aqui às 19 horas? Conto com vocês, fala aí comigo. Querem fazer alguma pergunta? Concordo plenamente que a sensualidade é um estado de espírito e energia. Eu acredito muito nisso também, é vibração. É como eu vibro e eu atraio. Então, penso, vibro, sinto, atraio. O que você anda atraindo ou repelindo? Isso é algo pra você começar a pensar. Então, a forma como você pensa, como você sente, então, eu penso que sou gorda, que sou feia, que sou horrorosa, que nada pra mim acontece, né? Eu penso, eu sinto isso no meu corpo, meu corpo vai se retrair, vai fechar, eu vou ficar uma pessoa amargurada, fechada, não tão atraente. A minha vibração vai ser uma vibração de dor, de escassez, de medo de perder. E automaticamente eu vou atrair o quê? Um abusador. Eu vou atrair alguém que vai me usar, alguém que vai usar essa minha vulnerabilidade e pode, de alguma forma, me prejudicar, sim. E aí, quando acontece uma situação que acontece essas coisas na nossa vida, você fala, por que que eu atraí isso? Por que que isso aconteceu comigo, a vítima? Porque você tá atraindo isso e tá repelindo as pessoas que estão numa vibração elevada, que tem autoestima, que tem autoestima, amor próprio, segurança, autoconfiança. então toma muito cuidado com tudo que você vê, com tudo que você ouve, com tudo que você fala, porque a partir disso você vai começar a sentir no seu corpo essas emoções e essas emoções vão se transformar em vibração, em energia e a partir disso eu vou atrair coisas que eu quero ou coisas que eu não quero, tá? Eu sei que é profundo, mas com o tempo vocês vão entender que faz muito sentido. Nós não temos só o nosso corpo físico, nós temos vários corpos. Então, vai reverberar o que acontece no meu corpo físico vai reverberar para os outros corpos. Então a nossa energia fala muito sobre causa e efeito. Tudo que a gente planta a gente colhe. Isso aí é pra tudo, tá? Quando a gente fala em autoconfiança, em autoestima, em autoimagem positiva, eu tenho que ser a primeira pessoa a me validar, olhar pra mim com amor, com generosidade. Não esperar do outro que o outro faça isso por mim. É maravilhoso, gente, quando a gente tem alguém que fala pra gente que a gente é maravilhosa, que a gente é poderosa, que a gente é gostosa. Mas e o dia que a gente não tiver essa pessoa falando isso pra gente, como é que vai ser? A gente vai morrer porque a gente é uma pessoa dependente, viciada desses estímulos externos, dessa validação e dessa aprovação. Entende? Não. Sejamos essas mulheres que temos essa autoestima retroalimentada e sustentável por nós mesmas. porque a gente se conhece da pele pra dentro e quanto mais eu me conheço, mais eu sei quem eu sou. Mais eu conheço a minha identidade, a minha essência. Mais eu sei quem eu sou quando ninguém tá ali me olhando. Mais eu sei quem eu sou. Quando eu tiro a roupa eu tô ali sozinha, eu comigo mesmo. mas eu sei quem eu sou e me valorizo. Porque eu não vou aceitar qualquer capiroto sete peles só porque ele tem uma barriga tanquinho. Só porque ele faz um sexo gostoso. Porque eu me valorizo. Eu sou uma mulher foda. Então eu não vou aceitar uma pessoa mediana na minha vida. Entende? Aqui eu tô falando de sexo, sensualidade e sexualidade mas eu quero falar sobre mindset também. Sobre mentalidade porque a gente precisa trabalhar essa nossa mentalidade. Tá? Mas amanhã a gente fala mais sobre fogo no parquinho. Deixa eu até ver o tema da live de amanhã pra falar aqui pra vocês. Por que planejar o erotismo dentro da relação? Amanhã a gente vai falar sobre o erotismo. Tá? Então amanhã às 19 horas venham com papel e caneta porque a gente vai falar muito sobre erotismo. sobre planejamento erótico como fazer por que fazer vou mostrar pra vocês. Aproveita gente e compartilha essa live com as amigas que estão precisando aí de um upgrade nessa autoestima nesse amor próprio que estão precisando aí começar a trabalhar essa sensualidade essa sexualidade na vida delas. Vou deixar essa live salva por 24 horas. Tá? E comenta aqui embaixo comigo se vocês se sentirem à vontade fizerem tudo o que a gente propôs vai lá também no meu direct fala comigo que eu vou amar ouvir o depoimento de vocês. Tá bom? Beijos suas maravilhosas fiquem com Deus e até amanhã 19 horas combinado? Beijo 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 Tchau, tchau.